Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. A reforma da Previdência, nós fizemos um ato na Assembleia Legislativa no dia que foi votada. Tivemos presente também na audiência pública, porque entendemos que essa reforma, só vem tirar direitos da classe trabalhadora. E aqui eu queria citar três direitos que, para mim, eu acho que é muito ruim para nós. É taxar os aposentados que ganham acima de dois salários mínimos. Então, quem ganha acima de dois salários mínimos, quando aposentados, vão contribuir, e continuar contribuindo com a Previdência com 14%. A outra coisa também é quando ele aumenta a idade da aposentadoria, de homens para 65% e de mulheres para 62%. A mulher é muito prejudicada porque aumenta, quando ele aumenta em cinco... Nós somos contra que aumenta todas as duas idades. Mas, assim, deixar claro que para a mulher... A mulher saiu mais prejudicada porque aumentou em sete anos. Quando a gente discute que a mulher tem uma tripla jornada de trabalho, essa mulher é mãe, ela é dona de casa, ela é professora, porque quem ensina a tarefa dos nossos filhos somos nós. E ainda temos que trabalhar fora, porque o mercado, o mundo capitalista, obriga que a gente saia de casa porque precisamos ajudar na despesa de casa. E não temos políticas públicas voltadas para que essa mulher, para a redução dessa carga horária de trabalho, dessa mulher... Eu digo isso porque nós não temos restaurantes populares onde essa mãe sai de casa de manhã para trabalhar e o seu filho almoce na escola ou que tenha um restaurante particular, popular, para que os filhos almocem nesse restaurante popular com custo menor, né? Custo zero, pode ser. Como não tem, antes dessa mulher sair para o trabalho, ela é obrigada a deixar a refeição feita. Quantas de nós aqui fazemos isso? Antes de a gente sair, nós temos que deixar a alimentação dos nossos filhos pronta, porque eles vão para a escola, porque quando chega da escola... Então, é isso, foi muito prejudicial para a mulher, para a taxação dos aposentados, né? Essa foi pior do que a do Bolsonaro, porque ele taxa pelo teto da Previdência e o governador Camilo Santana taxou com dois salários acima de dois salários mínimos. Então, o tempo de trabalho e outras coisas. Mas eu queria citar mais esses, porque eu vejo que a gente vem sempre assim, essa aposentadoria é uma coisa que você, quando está chegando perto, ela corre. Você está conseguindo alcançar 55 anos. quando a gente está chegando à idade, aí essa aposentadoria sobe para 62 anos. Então, é importante que o governador Camilo Santana, como um governador do Partido dos Trabalhadores, ele tenha essa visão de classe trabalhadora e revogue a reforma da Previdência. E isso tem que ser imediato. até porque ele tinha até julho para colocar em votação. Nós temos uma mesa de negociação que ele podia ter chamado os sindicatos para a mesa, para ouvir, para expor. Nós fomos pegos de surpresa, como o Ildice, presente de grego foi o que nós tivemos como presente de Natal. Foi a votação da reforma da Previdência. É isso. Obrigada.